Música Chega a mulher, a nascença o pagão pra lembrar O carro tá sacado, o som já tá ligado A cada um, e não para e chega A mão tá perto, não tá sacado Chega a mulher, a nascença o pagão pra lembrar O carro tá sacado, o som já tá ligado A cada um, e não vai passar Música 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 Isso é só um homem ainda A luta muda chanda O sol é o seu vale Da os tentadores O bravo tá só lá Comendo Chira Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Se eu tomei ainda por lá Vamos lá Não, não, não Amor, roga a mão, isso é uma besteira Eu vou te dar um jeito, eu vou te dar um jeito, é pra você Eu vou te dar um jeito, eu vou te dar um jeito, é pra você aprender Eu vou te dar um jeito, é pra você, eu vou te dar um jeito, é pra você Eu vou te dar um jeito, é pra você, eu vou te dar um jeito, é pra você Eu vou te dar um jeito, é pra você, eu vou te dar um jeito, é pra você Eu vou te dar um jeito, é pra você, eu vou te dar um jeito, é pra você Eu vou te dar um jeito, é pra você, eu vou te dar um jeito, é pra você Eu vou te dar um jeito, é pra você, eu vou te dar um jeito, é pra você Eu vou te dar um jeito, é pra você, eu vou te dar um jeito, é pra você Eu vou te dar um jeito, é pra você, eu vou te dar um jeito, é pra você Eu vou te colocar na geladeira A dor vai o corpo Que chama de fêmea Eu vou te colocar na rimaneira Uh, chega! Uh, eu vou te colocar na geladeira Eu vou te colocar na rimaneira 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 Eu vou te colocar na rimaneira